No areal da Praia do Ourigo, na Foz do Douro, acumulavam-se esta manhã madeiras, plásticos e pedras junto ao paredão. Muitos dos detritos pertenciam ao restaurante X, do qual restou apenas uma parte da estrutura, que deverá ser mesmo irrecuperável. Temos uma fase agora de avaliação dos estragos nas estruturas que estão aqui implantadas, nomeadamente os bares e restaurantes, e a aproveitar a vazante, que será até por volta do meio-dia. Implementámos aqui um sistema de segurança, um perímetro em que procura, de facto, afastar as pessoas e vamos estar atentos para que essas pessoas, que tenham mais curiosidade, não se aproximem aqui desta zona. A marginal da Foz do Douro estará fechada ao trânsito, pelo menos até ao fim da tarde de hoje, por uma questão de prevenção, mas também para que seja possível remover as toneladas de lixo que o mar galgou para a terra. Há duas coisas fundamentais. Primeiro, garantir a segurança de todas as pessoas. Como estão a ver mesmo agora, apesar de estar balizado, há pessoas que ainda tentam furar o balizamento policial e vir tirar fotografias ao mar. Compreendemos que, de facto, a espetacularidade das ondas possa ser atrativa, mas, por amor de Deus, isto é uma situação de proteção civil e as pessoas devem evitar a orla marítima. A força das ondas, que na tarde desta segunda-feira feriram quatro pessoas sem gravidade e arrastaram dezenas de viaturas, provocou ainda estragos materiais avultados nas cidades de Gaia, Espinho, Leça da Palmeira e Matosinhos.